Sua pele fica irritada, arranhada ou ferida durante o barbear? Aqui vão algumas dicas para ter um barbear mais suave e confortável. Primeiro, hidrate para minimizar cortes e irritações. O ideal é raspar durante ou após um banho morno. A hidratação amacia seus pelos, facilitando o deslize das lâminas. Use um esfoliante ou lave o rosto para remover impurezas, preparando a pele para um barbear confortável. Aplique gel de barbear para peles sensíveis. Isso ajuda a hidratar os pelos, facilita o deslize das lâminas e melhora a proteção durante o barbear. Deixe o gel absorver. Cheque as fitas lubrificantes. Se elas estiverem desgastadas ou velhas, ou se as lâminas estiverem cegas durante o barbear, pode ser hora de trocá-las. Lâminas cegas podem causar cortes e irritar seu rosto e pescoço. Ok, agora faça movimentos leves e suaves, deixando o aparelho trabalhar por você. Não esqueça de enxaguar sempre as lâminas. Tenha cuidado para não raspar demais a mesma área, pois pode causar irritação. Lembre-se de reaplicar o gel de barbear quando necessário. A barba cresce em várias direções, então você pode raspar na direção ou contra o crescimento dos pelos. Raspe na direção que achar mais confortável. Um aparelho multi-lâminas moderno, como esse aqui, vai te ajudar a ter um barbear suave, mesmo indo contra os pelos. Deixe as partes mais sensíveis do seu rosto para o final. Com a absorção do gel de barbear, os pelos ficam mais macios e fáceis de cortar. Lave o rosto com água fria e seque bem. Passe uma loção hidratante pós-barba para repor a umidade e suavizar a pele. Bom trabalho! Agora, se alguém disser que você é muito sensível, pelo menos não vão estar falando da sua pele. Para mais dicas, assista aos vídeos. Siga nosso canal para acompanhar os lançamentos. Siga nosso canal para acompanhar os lançamentos. Siga nosso canal para acompanhar os lançamentos. Siga nosso canal para acompanhar os lançamentos.